Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal, pessoal. Nesse vídeo vamos conversar sobre sugestão de fonte de alimentação do seu PC Gamer pensando em série 40, tá turma? Por que a gente já pode fazer esse tipo de vídeo? Nós começamos a ter algumas informações muito interessantes que eu acho que são aí o que mais interessa a vocês, que são das placas 40, 60, mas não é só 40, 60 ainda, seria 40, 60 Ti que já vem aparecendo e também 40, 70. Sendo assim, o que nos interessa? Quanto de potência uma placa de vídeo dessa consome? Já começaram a aparecer alguns rumores e nós vamos conversar sobre isso aí nesse vídeo também, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e as fontes de alimentação que eu recomendo eu vou deixar aí um link na descrição aqui pra vocês. Comprando a fonte pelos links, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar. Turma, é o seguinte, apareceram alguns rumores aqui de 40, 60 Ti consumindo algo entre 160 até 180 watts, tá? Mais ou menos isso aí, dependendo do projeto da fabricante e tudo mais, mas ainda é rumor. Porém, contudo, todavia, o que nós vimos aí desde então com a série 40? Que todas as placas de vídeo ou consomem a mesma coisa ou consomem um pouco menos da série anterior. Se nós partirmos desse princípio, né? Considerando mesmo o consumo ou quem sabe um pouquinho menor, é claro que a gente pode usar a mesma regra de série 30 de fonte de alimentação pra série 40 também, tá? Só que eu quero trazer algumas reflexões aí pra vocês. Bom, falando aqui de 40, 70, se eu não me engano, foi dito ali que seria algo em torno de 230, né? 230 até 250 watts. Vocês viram que isso aqui não é um consumo muito grande, né? E falando de desempenho, o primeiro rumor que apareceu já vem dizendo que isso aqui vai ter desempenho de RTX 30, 70. Porém, considerando o que? Força bruta, né? Se você comparar diretamente as duas placas nas mesmas condições ali com as mesmas tecnologias que elas tenham. O que eu quero dizer com a mesma tecnologia que elas tenham? Essa daqui não tem o DLSS Frame Generation, né? Seria um pouco a DLSS 3, certo? Essa aqui não tem. Agora, se ela vai ter o desempenho de 30, 70 em força bruta, em DLSS 3, poderemos ver algo com até 3 vezes mais desempenho, dependendo do jogo, dependendo do motor gráfico, dependendo das otimizações. O que, de qualquer forma, já vai continuar trazendo longevidade pra 40, 60 Ti. E pra 40, 70 também, tá? Que o princípio aqui da 40, 70 seria algo em torno de 30, 70 Ti ou até 30, 80. Talvez algo nesse meio termo em força bruta. Sem considerar também o fato de que DLSS 3.0, o Frame Generation, pode trazer até 3 vezes mais de desempenho e longevidade pra você, meu caro, que pensa mais em jogos modo história. Olha, se você é aquela pessoa que gosta de jogar jogos competitivos muito mais pesados, aí muda um pouquinho o cenário ainda. Mas, de qualquer forma, pensando só em longevidade, é melhor esperar aí uma série 40 pra investir em placas desse nível. Porém, né? Novamente falando aqui com o Tu Todavia, isso aqui não vai chegar por 3 mil não, né? Igual hoje a gente encontra 30, 60 Ti por 3 mil. A gente tá falando de uma sucessora direta comparando preços nesse sentido, né? Ao mesmo tempo 40, 70, eu acho que vai custar mil reais mais caro em cima hoje do que tem uma 30, 70. E a mesma coisa aqui. Ambas ali, se vocês forem comparar, ah, essa aqui com a 30, 70, essa aqui com a 30, 60 Ti, vai custar mil reais mais caro. Então, já é um produto que entra numa faixa de preço diferente. A vantagem é que, por exemplo, ao invés de você pagar hoje 4, 4,5 e uma 30, 70, é melhor comprar uma 40, 60 Ti, por exemplo, quando ela for lançada. Então, seria mais ou menos essa linha de raciocínio. Agora, turma aí que está querendo comprar uma placa um pouquinho mais barata, que também não acaba não sendo barata, essas duas aqui, ó, também ainda continuam sendo excelentes opções. Pode não ter a longevidade monstra por ter o Frame Generation, a DLSS 3, mas pelos preços que estão sendo praticados nessas placas aqui hoje, é uma boa pedida com certeza. Agora, turma, vamos voltar para o assunto inicial do vídeo, que é o que nos interessa aqui, fonte de alimentação. Eu vou colocar aqui algumas coisas. Como eu já falei para você no início do vídeo, questão de consumo, se a gente puder comparar, então, com o Série 30, igual está sendo possível, o que eu recomendaria para vocês, certo? Vamos supor que vocês montem um computador do tipo, vamos colocar aqui os Intel, i3, i5, não vou colocar i7 nesse bolo, porque i7 sempre consome muito mais do que um Ryzen 7, tinha coisa de 60, 80 watts, às vezes até mais, eu não entendo muito isso, não sei porque que o Intel faz isso ainda. Então, um computador assim, intermediário, mas já muito bom, né, que hoje em dia está muito bom, se a gente comparar, por exemplo, vamos colocar aqui, a gente pode colocar aqui o 5600X, já vou citar nome de processador, mas aqui a gente considera um 12º e 13º geração, tá? 5600, o 5700X, quem mais? até mesmo o 5800X, mas aqui já beirando o limite, se vocês forem usar, ou quem sabe até mesmo o 3D, tá? O consumo é bem parecido. Se vocês forem usar processadores aqui deste tipo, né, que a gente chama de intermediário, mas para mim não é intermediário não, isso aqui já é topo de linha, né? O R7. O que que acontece? Se vocês forem comprar 4060TI ou 4070, mas isso aqui ainda muito em cima de rumor, tá? Não, prefiro não recomendar nesse sentido, uma fonte de 550 daria, sendo de qualidade, mas ficaria próximo ao limite, não tanto considerando 4060TI, mas 4070 muito provavelmente. Então assim, se você realmente está com o orçamento apertado, o que que eu recomendaria? Cara, pega uma 4060TI com uma fonte de qualidade de 550 watts, que vai realmente entregar toda essa potência, com nível baixo de ruído, mas eu gostaria muito ainda, insisto nisso, que todos vocês façam o salto para a de 650 para ficar muito safe. O que eu quero dizer com safe? Eu ando recebendo muitas mensagens, seja de consultoria, seja de comentário, seja no Facebook, seja onde for, de pessoas que já estão com a fonte há 5, 7, 8, 9, 10 anos, a mesma fonte de alimentação e ela ainda funciona, né? E o que que acontece, turma? Essa de 650 que eu sempre recomendo por aqui, que eu vou deixar no link lá para vocês, ela tem 5 anos de garantia. E daqui 5 anos, turma, a informática vai estar completamente diferente. Então isso aqui é mais prova a prova, né? A prova de futuro do que isso. É por isso que eu não estou batendo tanto em tecla de 550. Eu não quero o pessoal ali, geralmente, no limite. Ou de repente, ah, eu montei aqui um 5, 800 com uma 550, 40, 60 TI. Beleza, você está no limite da fonte. Aí depois sai uma série 5 mil daqui, 2 anos, você quer trocar essa fonte e não dá conta, enquanto essa aqui com certeza daria até de uma 50, 80. Um exemplo. 50, 70, 50, 70 TI. Vocês entendem onde eu quero chegar? Porque a gente está falando de uma coisa que vai durar no mínimo 5 anos na mão de vocês, nesse caso aqui, sem nenhum problema e te entregando muito mais longevidade aí. Pensando um pouquinho mais no futuro. Antigamente o pessoal pensava em longevidade e já chegava colocando uma fonte de 1000 watts no PC totalmente desbalanceado com o resto. Gastando muito mais aqui do que com outras coisas, certo? Só que hoje em dia existe um total de zero necessidade. Nós vimos aí a topo de linha, 40, 90, pedindo fonte de 850 watts. Certo? Porque ela, no modelo referência, consome 450 se estressado em 100%. Olha a sobra que você tem para montar basicamente qualquer tipo de computador junto com essa placa. Tá? Ao mesmo tempo, eu posso chegar para vocês e falar, olha, pelos rumores daria 550. Até porque toda a série 40 até agora está consumindo menos do que o equivalente da geração anterior. Ou igual. Ou igual ou menos. Está acontecendo isso. Isso é muito legal. Né? Agora, aqui 650, de repente você tem hoje, conforme eu falei, necessidade. Ah, eu quero uma 4060 Ti. Daqui 2, 3 anos, de repente você está com 5100 X3D, que vai tancar bastante tempo aí. Aí você pega aí, quero colocar uma 5080. Vai ter que trocar fonte. Ah, 5070 Ti. Vai ter que trocar fonte. Por quê? Até mesmo porque nem toda fontezinha de 550 watts, elas têm muitas opções de PC Express. Entende? Muitos cabos, PC Express, para que você consiga dividir a carga nesse tipo de coisa aqui. Então, às vezes, só tem um cabo. Você não pode ligar tudo aqui. Um cabo, às vezes, nem dá para ligar tudo aqui. Então, tem uma série de coisas aí que, por uma pequena diferença a mais, faça o salto. É melhor. Até porque, quando você estiver jogando, a fonte vai estar numa boa faixa de eficiência e tudo mais. É uma coisa que compensa. Não é um gasto muito alto se comparado ao restante das peças do computador. Principalmente uma placa de vídeo. Para entregar energia para a placa de vídeo ali de maneira adequada. E uma curiosidade que o pessoal sempre tem também. Tito, quando é que as fontes vão começar a ser nesse padrão aqui? Já está tendo, só que é só fonte de 850. Para cima e custa mil reais. A mais barata. Então, não se importem muito com esse padrão. A única coisa que vocês precisam saber sobre isso, que é o ideal, toda a série 40 vem com adaptador. Toda vai ser nesse aqui, na placa de vídeo. E vai ter adaptador para vocês colocarem os cabos do padrão antigo. A única coisa que precisa ser feita. Tem muito relato gringo aí. Para que você não tenha problemas, a boa inserção do adaptador é certificar que ele está totalmente encaixado. Porque senão gera resistência na passagem de elétrons e causa derretimento. Entendeu? A mesma coisa aqui. Nós pegamos. Ó, há um tempo atrás, eu dei uma ajeitada no PC do Bebeto. Gente, que boa pra caramba. Ele que tinha, o pessoal que é mais antigo, vai lembrar. A gente estava numa live, ele doou 500 reais. Mandou o superchat de 500 pau. Só que ele mandou errado, ele queria mandar de 5. Aí eu fui entrar em contato com ele, era aqui da cidade. Nossa, uma sorte tremenda. Entrei em contato, devolvi a grana e eu peguei o PC dele pra dar um tapa. No PC dele, eu tinha uma 2060, estava lá, finge que isso aqui é uma placa de vídeo. O conector não estava totalmente inserido. Quando eu puxei, tinha até poeira na parte, no pedaço do conector ficou pra fora, com dor dele, estava dando coisa estranha. Então, às vezes, pequenos detalhes de uma inserçãozinha. Eu mostrei isso no vídeo, tá? Coloca Tito Bebeto no YouTube, vocês vão ver. Eu mostrei isso no vídeo. O erro de inserção pode causar esse tipo de problema. E não só no computador, não só com placa de vídeo, pode ser no conector do CPU, no conector da placa-mãe ou qualquer outra coisa na sua casa. Pega o Marfire, coloca na tomada, só dá uma encostadinha, não coloca todo o conector, vai derreter. Está gerando resistência na passagem de elétrons. Então, só atenção a isso. Onde eu quero chegar com isso? Não precisa se preocupar se a fonte que você tem ainda não tem esse conector novo. Vai vir com o adaptador. Se você conectar ele certinho, sem nenhuma folga, você não vai ter problema. Não tem dor de cabeça. Entendeu? Mas, só para finalizar, se possível, por favor. Certo? Para você que vai comprar agora, para você que já tem uma de 550, beleza. Você não precisa trocar a sua fonte para usar 4060 ou quem sabe até mesmo 4060 Ti. Certo? Para você que vai comprar, comprar agora, não compre 550, salte logo para 650. É o melhor caminho. Porque você que já tem uma 550, você usa. Daqui dois anos, puta, eu quero uma 50, 70 Ti. Aí você vai ter que trocar fonte. Entendeu? Vai tudo bem. É um gasto que você sabe que você vai ter. A gordura é você comprar agora para daqui a algum tempo ou pouco tempo ter que comprar de novo por um detalhe pequeno ali de preço. A diferença de preço é pequena para uma fonte de muitíssima qualidade que vai te entregar no mínimo esses 5 anos aí. Muitas pessoas usam até mais que isso, né? Mas enfim, cada um é cada um. Turma, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Pessoal que está preocupado com fonte 550, vai dar? Dá! Vai dar, dá! Segundo os rumores aí, vai dar, mas está seguindo só uma regra que toda série 40 ou consome igual ou menos. Então até aí tudo bem. Eu só não quero recomendar muito para isso, certo? Porque vão ter variações nos fabricantes e nos projetos que podem puxar mais do que isso aqui aguentaria. Ficaria próximo do limite e se você for comprar agora a nova, salta para 650. É o melhor pedido, tá? Grande abraço e até uma próxima!